Boa noite Por isso que eu digo que você tem que deixar várias coisas Porque você fica falando e eu não tô vendo do outro lado Mas eu tô vendo vocês, gente É porque a produção fica Coisa do meu nojo Boa noite Boa noite, gente Sejam bem-vindos à nossa live Momento Saúde Eu espero que você tire muito proveito dessa live essa noite Mas antes de qualquer coisa, eu quero orar com você Pra que você possa abrir o seu entendimento E entender o que nós vamos falar pra você aqui agora Amém Querido Jesus, nós apresentamos a nossa vida A vida do Dr. Wilson A vida de quem está do outro lado que vai assistir essa live E nós pedimos a direção do Senhor Pai, em nome de Jesus Que o teu nome seja glorificado E que cada pessoa que está conosco do outro lado Possa entender qual o propósito dessa live em nome de Jesus Amém Por que o Dr. Wilson é meu convidado? Porque principalmente nessas últimas campanhas dos meses de 2021 A gente está vendo o meu filho caindo, a gente tem recebido muitas perguntas de mulheres Será que eu posso fazer plástica? Será que eu posso botar um Botox? Será que eu posso fazer uma limpeza de pele? E eu sempre costumo falar pras minhas seguidoras Que você precisa estar bem com você mesma Mas aí entra aquela história da religião Se eu posso, se eu não posso Mas eu quero começar te dizendo uma coisa Paulo vai dizer que quando a minha consciência não me acusa Ou quando a tua consciência não te acusa Você pode fazer Tudo me é listo, mas nem tudo me convém Então eu acredito que mediante a vontade de Deus para a nossa vida Que nós estejamos bem Tudo que é bom para a nossa saúde Tudo que é bom para a nossa autoestima Também é bom para Deus Por isso eu convidei o Dr. Wilson Rosic Que é um dos melhores cirurgiões plásticos do Brasil Que eu conheço Eu sei que ele tem umas mãos abençoadas Eu convidei ele para tirar a tua dúvida aqui essa noite Por isso, antes de falar com ele Eu gostaria de te convidar para você compartilhar essa live Com o máximo de pessoas que você puder Principalmente com mulheres que você conhece Com homens Porque certamente as dúvidas serão tiradas E você vai poder saber um pouco mais Sobre esse tema que é tão polêmico Principalmente no meio cristão Doutora, eu sou o Reza Muzique Muito prazer em ter você aqui na nossa live Obrigada por ter aceitado o convite É um grande prazer estar aqui com você Mr. Virgílio É uma grande honra Sempre fui um grande admirador E a hora que eu recebi esse convite Eu fiquei muito alegre Porque tem muitas pessoas que realmente pensam Mas será que se eu estar cuidando do meu corpo Será que eu não estou pecando Principalmente no meio religioso Hoje eu abri uma carta de perguntas No meu Instagram Para o pessoal mandar perguntas E uma das perguntas foi essa Doutor, mas se eu estiver cuidando de mim Eu não estou pecando? Isso não é pecado de vaidade? Pessoal, a partir do momento que o nosso corpo É o tempo do Espírito Santo Nós devemos sim cuidar dele O pecado seria a gente deixar ele totalmente obsoleto Deixar de cuidar Deixar de cuidar da nossa saúde Sabemos que estamos vivendo uma época de crise Uma época de pandemia Então realmente temos que cuidar da nossa saúde De todas as formas E a forma estética também é uma das formas De a gente cuidar da nossa saúde Nós somos a imagem e semelhança de Deus Então Deus é lindo Porque nós fizemos filhos lindos E filhos lindos Você sabe que eu vejo muito casos de mulheres Dizendo Ai, estou tão triste com o meu rosto Estou tão cheia de ruga O estresse foi tão grande O meu casamento desabou Aconteceu isso e aquilo comigo Os meus filhos me estressaram tanto O que acontece, né? E olha como é que eu fiquei E ela acaba se olhando no espelho Cheio de ruga Cheio de pé de galinha Vamos chamar assim, né? Com o rosto desfigurado E ela acaba entrando numa depressão Porque ela acha que não pode se cuidar Exatamente E o que nós vemos É que, querendo ou não O exterior reflete lá dentro Então a partir do momento Que a pessoa está começando a se cuidar Está começando a se amar Tudo muda Eu vejo muitas pacientes Até as roupas Que elas vêm antes da cirurgia Depois de dois, três meses Que elas operarem É totalmente diferente Ou seja Como a autoestima muda Através de pequenas mudanças Mudanças às vezes Nas mamas No abdômen No rosto Pequenas mudanças Podem gerar grandes resultados Na autoestima Na alegria da pessoa Que é o principal, né? E falando sobre isso Eu queria até te fazer uma pergunta Você acha É possível Na medicina Você como um ótimo médico A mulher que se sente mal Porque ela vai no espelho E ela vê ali O seu bolso O seu corpo Mal cuidado É provável Essa mulher ter uma depressão? Olha Depende do grau De tristeza De ansiedade Que ela sente Porque a depressão Já é diagnosticada Como doença Então pode sim Ter uma doença Né? E gente Hoje em dia Vivemos O mal do século É a depressão Né? Mulheres que estão em casa Homens Com depressão Né? Também do meio evangélico sim Pastores com depressão Também Né? A gente vê Todas as pessoas Por quê? Porque realmente A gente vê que São pessoas que Às vezes está faltando algo Às vezes é se cuidar Às vezes é fazer uma atividade física Às vezes é fazer um esporte A gente sabe que o esporte Ele libera serotonina Endorfinas no corpo humano Que é o hormônio do bem-estar Do prazer Né? Então só de sair de casa E fazer uma caminhada Você já vai se sentir melhor Não precisa às vezes Fazer uma cirurgia plástica Para isso Né? Às vezes na sua própria casa Você pode fazer uma atividade física Hoje em dia tem tantos vídeos Né? As pessoas malhando Se exercitando Dentro de casa Então Comece com pequenos Bons hábitos E isso vai gerar Assim grandes diferenças No seu dia a dia No Na sua consciência E isso assim Realmente É importante Para curar até a depressão Atividade física Pode curar uma depressão E você falando isso É bem interessante Porque eu lembro Como a gente recebe Muitos pedidos de oração E muitos testemunhos De casamentos Que estão acabando Principalmente na pandemia Porque o homem Passava o tempo fora A mulher também E no momento Que eles passaram A conviver juntos Eles encontraram Os defeitos Do outro Não somente Na personalidade Mas também No corpo Coisa que às vezes Era no escuro Muito rato ligeiro Ali não dava Para prestar atenção Na pandemia Dá para prestar atenção Em tudo Aí o homem Começa a dizer Mulher Teu peito está caído Não Eu falo essa linguagem Porque o povo Entende melhor Teu peito está caído Quando o homem fala Teu peito está caído Às vezes a mulher Já deu de mamar Para cinco meninos Exatamente Aquilo entra na cabeça Da mulher Como uma bomba atômica E aí Eu vou dizer uma coisa Para os homens Se você acha Que o peito da mulher Está caído Aí eu vou te dar A solução Você paga Uma cirurgia plástica Para ela Porque a mulher Aqui no nosso linguajar Ela pariu Teus filhos Ela deu a luz Dos teus filhos Aí você olha Para ela e fala Que ela está mal cuidada Às vezes você nem dá Tempo para ela se cuidar Então está aqui A oportunidade O que você aconselha Para esses homens Doutor Que olha para a mulher Agora na pandemia Conviveu a vida toda Com ela Mas agora Começa a achar o defeito Da olheira Do peito Da barriga Tu está gorda Tu está feia E aí Gente Eu vou falar uma coisa Que eu falo para minha esposa O meu maior investimento É em você Então o maior investimento Que vocês podem fazer É na sua família É na sua esposa É nos seus filhos É dentro do seu lar O que vale um homem Ganhar todo mundo E perder a sua própria casa Perder a sua esposa E seus filhos E a gente sabe Que a união do casal É a base de tudo E a partir do momento Que o homem chega Com uma crítica Para uma mulher Isso para ela Acabou o mundo Acabou o chão dela Eu tenho pacientes Que elas não conseguem Se despir Na frente dos maridos Não conseguem colocar Um biquíni Não conseguem ir na praia Por causa que tem vergonha Às vezes vergonha da mama Às vezes vergonha da barriga Às vezes vergonha De alguma cicatriz Da cesariana Que não ficou tão legal Então elas não conseguem Ter uma relação Com o próprio marido O próprio marido critica O próprio marido Ou ela se exige muito A mulher hoje em dia Ela é muito cobrada A sociedade cobra dela Aquele padrão Que não existe Aquele padrão De mulher maravilha Que fica o dia inteiro Malhando Fazendo atividade física E coitada Ela tem três filhos Para cuidar Hoje em dia Ela virou professora Que ela tem que ensinar Os filhos a estudar As empregadas faltam Por causa do Covid Que não tem transporte Ela que tem que fazer A comida Então a gente vê Quem tem uma mulher Levanta a mão para o céu E dá graças a Deus Porque é uma heroína Dentro da sua própria casa Você tem que valorizar O que você tem Porque é um presente de Deus Olha para a sua mulher Se você estiver do lado dela Pode só ser um presente de Deus Para a minha vida É verdade E nessa pandemia Aconteceu algo assim Com os casais Parece que um negócio De sabor mesmo Que o povo começou Parece que na pandemia Mais tempo em casa Naquela época Não tinha televisão Fazia muito menino Hoje na pandemia Fica em casa só com Parece que só vê a geladeira Doutor Para a gente começar a falar E entrar no assunto Lá que a gente vai abordar Da cirurgia plástica e tudo O que você aconselha Para quem está em casa Na pandemia É a ansiedade Se comer muito Nesse período principalmente O que você aconselha Para quem está em casa Está sem poder sair de casa De repente perder o emprego Ou está fazendo trabalho online O que você aconselha Só ter vontade de comer Doutor O que eu faço? A primeira coisa É ver coisas saudáveis Ou seja Veja programas De atividade física Programas de aeróbio Gente, hoje em dia Tem muitos professores De academia Personal Que eles dão lives Ao vivo Te ensinando A fazer alguma atividade física Em casa Outra coisa Tem nutricionistas Maravilhosos Ensinando cardápios Ensinando como se alimentar bem Te ensinando O que comer Quando comer A hora que comer Isso Adoro, né? Mas se você comer De manhã À tarde À noite Que tamanho Você vai ficar? Coca-Cola Pois é Uma vez Me mostraram Eu amo Coca-Cola Pessoalmente Eu sou sincero Mas Minha esposa Que é lindócrina Ela sempre puxa Minha orelha Fica a dica Aí mostrou Uma latinha de Coca-Cola A quantidade de açúcar Que tem Bista Enchia Quase aquele copinho De 200ml A metade dele E isso assim É uma latinha de Coca-Cola E quando a gente vai A gente pede Já a Coca-Cola Toma metade, né? Imagina o tanto de açúcar Que você não está ingerindo Depois que ele vai crescer É, mas só que o problema Doutor É que o povo Na pandemia Em casa Parece que eles Tem mais tempo Nós, né? E ficamos mais preguiçosos Qualquer coisa Ai, fude Isso é verdade Hoje em dia Nós somos viciados Em iFood Parece que dá preguiça De levantar e fazer Um omelete É mais fácil Chegar e apertar No celular, né? Manda um hambúrguer Para mim aí Infelizmente Isso é um mal No século, né? Isso aí É uma tendência, né? A gente sempre Aumentar a quantidade De pedidos Ao invés De a gente preparar Os próprios alimentos Porque os alimentos Preparados em casa São muito mais saudáveis Você consegue medir A quantidade de açúcar A quantidade de óleo Que você vai fazer Um bife Então fica assim Muito mais saudável O alimento preparado em casa Então a dica começa A partir do momento Que você vai no supermercado Quando você vai no supermercado Já pega e olha Aqueles alimentos Que você realmente Pode fazer De uma forma rápida Prática Mas que seja saudável Hoje em dia Tem marmitex saudável também Tem várias marcas Que você pode encomendar Já umas 5 marmitas Eu estou fazendo assim Lasanha de berinjela Olha aí Eu amo lasanha Ao invés de ser massa Massa de berinjela Aprendi a comer Então é tentar adaptar É uma coisa congelada É, mas é algo congelado Saudável Doutor E assim Já que a gente está falando De comida De coisa saudável Tem muita gente que fala Que a cirurgia plástica É pecado Que não pode Mas assim Quando eu leio a bíblia De Gênesis Apocalipse Eu não encontro em lugar Nenhum lugar Dizendo que plástico É pecado Ok A gente respeita A gente está vivendo No século XXI Onde as pessoas Além da tecnologia Elas precisam Se sentir bem Quando elas se olham No espelho E aí Uma pergunta Para quem está em casa agora A pessoa Subiu de peso Ou a mulher Olha para a mama Não se sente bem Olha para o rosto Está vindo alguma coisa Que quer mudar Independente do que seja Como deve estar A saúde dessa pessoa Para fazer uma cirurgia plástica Então Antes Eu brinco com meus pacientes Antes da gente Entrar para a estrada A gente sempre tem que fazer o que? Levar o carro Na oficina E fazer o check-up Então Antes de qualquer cirurgia plástica Tem que fazer o que? Os exames pré-operatórios Nesses exames pré-operatórios O que a gente pede? A gente pede Os exames sanguíneos A gente pede Os colesterol Para a gente ver Se está controlado A gente pede A glicemia Para ver se o paciente Tem diabetes Ou não Porque a pessoa Que tem diabetes É difícil A cicatrização dela Se a diabetes Estiver descontrolada Mas uma diabetes controlada Uma pressão alta controlada Pode operar Né? Essa foi uma das dúvidas Hoje que eu tive também Doutor Eu sou diabético E pertenço Eu posso realizar uma cirurgia? Desde que A sua pressão E sua diabetes Estejam controlada Pode sim Mas se estiver descontrolada Não Né? No momento da cirurgia Se a sua pressão estiver alta Você vai sangrar Pode ter um hematoma Então a gente já não recomenda Então o que a gente recomenda? Fazer um check-up Passar com o cardiologista O cardiologista vai fazer um check-up Vai pedir um teste de esteira Vai pedir um elétrico Às vezes pede um eco também Dependendo da idade do paciente Então Vai ver como que está a função cardíaca Vai fazer tudo Então não é assim Vou chegar Vou operar Vou operar e acabou E fazer a cirurgia Que qualquer coisa que der Está dando Mas doutor Essa pessoa tem uma doença Tá Ela tem uma doença E de repente ela quer operar Porque quer operar Ela faz algum risco? Com certeza Igual por exemplo Uma pessoa que já teve Alguma trombose Já teve alguma embolia pulmonar O risco de ela ter É muito maior Do que alguém que nunca teve Alguém que já teve um infarto A chance dele ter outro infarto É maior Independente de fazer cirurgia ou não E isso também É proporcional ao risco Pelo tamanho da cirurgia Né? Terminei o consultório agora Há pouco Uma paciente me perguntou Doutor Eu realizar uma cirurgia tripla Que é a mama O abdômen Com a limpo estrutura É arriscado? Eu falei Meu anjo Com certeza É muito mais arriscado Do que se você fizesse Uma cirurgia simples Por exemplo Só a mama Só o abdômen Uma coisa simples E tem gente que faz isso? Tem com certeza Tem um doido que faz isso? A gente só faz Se realmente A gente vê Que a paciente Primeira coisa Tem saúde Não tem condição física Para realizar Os exames da paciente Estão 100% E o médico tem que ser bom De confiança Porque se não for O médico Primeira coisa Gente Eu falando assim Como amigo de vocês Não só como médico Entrem no site Por exemplo A sociedade brasileira De cirurgia plástica Coloca o nome do médico E vocês vão ver Se realmente Esse médico Ele é credenciado Se ele é um cirurgião plástico Se vocês forem Por exemplo Num dermato Entrem no site Vê se é um dermato confiável Se ele é credenciado Porque às vezes Tem muitos Não especialistas Que se passam Por especialista E isso Em qualquer área Em qualquer área Hoje em dia Tem isso Então vocês realmente Têm que saber Se esse profissional Ele é qualificado E no site Da sociedade Fala isso É muito simples De ver Então antes De você fazer Qualquer cirurgia plástica Você tem que conhecer O médico O trabalho dele Né Ser realmente registrado Ter todo esse cuidado Para você não correr Risco de vida Doutor Eu estou vendo um negócio Ali Tem uma dor Sabe Eu posso mostrar aqui Claro Pode Porque esse é um negócio Que as mulheres gostam muito Gente Olha aqui Né Isso aqui Se chama peito Que todo mundo sabe Que é peito Eu passei a vida toda Com um problema muito sério Porque eu amamentei Eu tive um aborto Então os meus seios Eles tinham muita pele Né E toda vez que eu olhava No espelho Primeiro Como estava um sutiã Ficava sobrando Para um lado Para o outro É Eu tenho certeza Que tem mulheres Com esse problema Me assistindo Aí doutor Quando a mulher Tem esse peito Que ela amamentou demais Com muita pele O que que faz Para solucionar Só uma prótese Porque isso aqui São modelos de prótese Certo Exatamente Só eu tenho muita pele Meu peito é flácido Eu colocar uma prótese Dessa maravilhosa Funciona? Não Não adianta Por que? Porque se você já tem Uma flacidez de mama O que que precisa Retirar esse excesso Existem várias técnicas Para retirar o excesso De pele da mama Existe a técnica Pérea no lar Que retira a pele Só ao redor da areola Que quando a mama É pouco caída Existe a técnica Além da ao redor da areola Na vertical E é mais conhecida Que eu tenho invertido Vamos explicar aqui Para o povo Faz de conta Que aqui é um seio Tá? Então existe a técnica Que corta aqui Isso E retira a pele E depois cola de novo Exatamente A gente tira a pele Ao redor da areola E fixa aqui Ou seja A cicatriz Fica justa à areola Só ao redor da areola E cola direitinho Depois A gente tem a cola cirúrgica A gente dá os pontos internos E por fora A gente passa a colinha Para a cicatrização Ficar perfeita Mas a técnica Mais conhecida É o teio invertido Como que ela é? Além de retirar a pele Ao redor da areola A gente tira aqui Na horizontal Na vertical E na horizontal Ou seja A gente consegue Levantar a mama Da paciente Porque a gente Tira a pele Nessa parte inferior Isso faz com que A mama realmente Levante Projete Né? Aí sim Mas assim Muitos pacientes Vêm com uma mama Muito grande E querem colocar prótese A primeira pergunta Que eu faço É assim Você quer aumentar O volume da sua mama Ou você quer Reduzir o volume? Porque se uma paciente Quer reduzir o volume Ela não tem indicação de prótese Ela quer reduzir Ela quer diminuir Aí não precisa botar prótese Não É só tirar a pele? Só tirar a pele A gente pega a própria glândula mamária E joga lá em cima E tira bastante pele Já vai dar um contorno Outra vida pra mama E qual é a recuperação mais rápida? Essa que tira só a pele Ou a que bota a prótese Não é tudo igual? Depende Do tamanho da cirurgia Por exemplo Já teve paciente Que eu tirei 3kg de pele Não é uma retiração Das duas mamas Um quilo e meio de cada uma 3kg de pele Uma mama grande Vinha praticamente abaixo do umbigo Imagina a dor nas costas Que essa paciente não tinha Gente Tem coisa que não é só vaidade Isso aí é saúde Imagina a dor nas costas Que ela tinha dificuldade Pra trabalhar Pra realizar as atividades Uma mama desse tamanho Então a retirada De 3kg da mama dela Promoveu a qualidade de vida Pra ela Muito melhor Ela falou assim Doutor Agora quando eu subo As escadas da minha casa Eu não percebia Mas antes eu subia assim Agora eu subo normal Eu não percebia Que eu subia agachada Então isso melhorou A qualidade de vida dela Agora quando a gente pega E tira pouca pele A recuperação é um pouco mais rápida E já que nós estamos falando De mama De cirurgia Que tem mulheres que Gente Isso aqui não é vaidade Isso é saúde Hoje é necessidade Existe a medicina Porque Deus deixou a medicina Existem todos esses métodos Pra nós nos sentirmos melhores Já que nós estamos falando De mama De cirurgia plástica de mama Eu queria ouvir a sua pergunta Ler a sua pergunta A produção está aí comigo Faz a sua pergunta sobre mama Porque o doutor vai responder E logo em seguida Nós vamos continuar no assunto Sobre a cirurgia plástica Nós vamos falar de muita coisa ainda Mas enquanto você faz a sua pergunta Doutor O tamanho ideal de uma prótese Você identifica Pela altura da mulher Pelo gosto dela Como é que se identifica Isso aqui são modelos de prótese Certo? Como o seu vai ficar? Exatamente Aqui temos diversos tipos de prótese Perfil cônico Que é no caso da mama tuberosa Esse aqui Exatamente Esse primeiro Perfil natural Por exemplo A paciente que teve câncer de mama Ela só quer ter a mama de volta Ela não quer ter aquele pólo marcado Nada disso O sono dela Ela foi amputada Ela quer ter a mama novamente Espera Eu acho que eu quero entender Quer dizer que quando Se você pega uma paciente Que ela já teve câncer de mama Ela teve que arrancar aquela mama Você consegue colocar outra? Consegue Com certeza E outra coisa Muitas dessas mamas Já sofreram quimioterapia Já sofreram radioterapia Coitada A mulher Ela se sente mutilada Porque ela perdeu uma parte da mama dela Às vezes a mama completa Então É possível sim Com uma próstese de mama Recuperar essa autoestima A gente tem que avaliar O perfil da qualidade da pele E é possível também Realizar Com a própria pele do abdômen Uma cirurgia que a gente Passa por dentro aqui E reconstrói a mama Chama TRAN Que é uma reconstrução da mama Utilizando a pele do abdômen É muito interessante Isso é muito interessante Porque quantas mulheres Devem ter Que já tiveram câncer de mama Tiveram que tirar o seio fora E se olha no espelho Falta alguma coisa no corpo E uma pergunta Que eu sei que Eles estão curiosos para saber É um procedimento muito caro Não Hoje em dia A cirurgia plástica Popularizou Hoje em dia É possível Eu atendo Bispa Todo tipo de paciente Eu tenho paciente Que é gari Eu tenho paciente Que é porteira Que lava roupa Que trabalha em salão de beleza E tem pacientes Advogadas Médicas Gente Hoje em dia A cirurgia plástica Ela é acessível Por que? Hoje em dia A gente consegue parcelar Várias vezes Parcelando boleto A gente facilita Hoje em dia Tem consórcio Para cirurgia plástica A pessoa consegue parcelar Em 60 vezes Mesmo Exatamente Está tão provado Que não é vaidade É uma necessidade E falando das mulheres Com câncer Que já perderam o seio É algo sobrenatural Porque se a pessoa Está ali faltando Foi amputada Falta algo do corpo dela E ela consegue Colocar de volta Imagina a alegria Dessa mulher Nossa gente Que isso Então assim gente A cirurgia plástica É possível E para você Que está aí Pensando Ah eu nunca vou conseguir Você consegue sim Aqui a gente A gente ainda vai falar muito E no final Eu vou dar uma solução Para você Nós já temos perguntas Produção Já Posso ler Pode ler Sinto muitas dores Nas costas Os meus seios São bem grandes Se eu reduzir os seios E fizer um aumento Para ele ficar durinho Se for ser mãe De novo Traz algum problema? Ótima pergunta Meu anjo A primeira coisa Você está querendo Reduzir a mama Mas está querendo Colocar uma prótese Mas você tem que pensar Que tudo é uma questão De balança Se eu tirar 400, 500 gramas Da sua mama Mas colocar uma próstese De 300 A diferença Não vai ser tão grande Do peso Então isso pode Não aliviar Tantas suas dores Nas costas Né? Outra coisa É a dificuldade sim Que você pode ter Em amamentar Por quê? Quando a gente faz Uma cirurgia de retirada De glândula mamária A gente tem que cortar Ao redor da arela Então isso realmente Pode dificultar Na amamentação E uma outra coisa Já aproveitando o gancho Quando faz uma cirurgia Só de prótese de mama Dificulta amamentar? Não Já tem muitos Artigos científicos Mostrando que Não atrapalha Amamentar Por quê? A prótese Ela fica abaixo Da glândula mamária Então Ela não atrapalha Amamentar A glândula mamária Está toda Acima da prótese A arela está aqui Bonitinha Inclusive minha esposa Ela está amamentando Lucas Que é meu filho Tem nove meses E ela tem prótese de mama Então não atrapalha Amamentar Então dentro da pergunta dela Eu acho que para ela Talvez seria interessante Ela diminuir a mama Sem a prótese Exatamente Qual o nome dela? O nome dela Muito Porque se você Olha Cris Olha Cris Mediante o que o doutor Wilson Está falando Eu entendo já que um pouco Tocou essa doutora Se você reduzir a pele E não colocar prótese Você vai diminuir o peso E você não vai ter dificuldade De amamentar Né doutor? Exatamente Quando você reduz A mama Acontece o quê? Alivia a dor nas costas Só que se você reduz E ainda põe peso Você está trocando Seis por meia dúzia É verdade Né? Ah doutor Mas a mama não vai ficar durinha? Gente Se a mama já é grande A tendência dela ser flácida Dificilmente a prótese Vai ficar lá em cima A tendência é maior Ainda mais você Que quer engravidar Que a mama ainda vai aumentar De tamanho Né? É fazer a cirurgia Realmente nesse primeiro momento Né? A gente não está vendo Para avaliar Quando a gente vê Seria melhor ainda Né? Mas pelo que você falou Como você tem dor nas costas Era nesse primeiro momento Tentar fazer sem a prótese Para não causar Uma dor nas costas Ainda, né? Fica a dica para você Cris Temos mais perguntas? Temos Boa noite Eu gostaria de saber Se depois da cirurgia Pera aí Pua Calma Não escreveu Perdão Eu coloquei silicone E tive que dar Dar de mamar Posso fazer de novo? Pode sim Pode sim Você pode tanto trocar A sua prótese Enquanto pode fazer Por exemplo Uma máscara Por exemplo Toda mulher que tem prótese E já amamentou Pode acontecer Dependendo da prótese dela Da pele Da qualidade da pele Da mama ceder um pouquinho Né? Porque engorda Emagrece A mama aumenta Diminui A mama fica um pouquinho Mais flácida Então Às vezes Se a prótese Não tiver mais de 4 5 anos Né? Dá até para aproveitar A mesma prótese Só tirar a pele Agora se já for Uma prótese mais antiga Acima de 5 anos Eu já recomendo Retirar essa prótese E fazer Pôr uma nova prótese Dependendo do seu gosto Um pouco maior ou menor Ou manter o mesmo tamanho E tirar um pouquinho de pele Para dar aquela levantadinha Deixar a mama como era antes Eu estou aí falando nisso Qual a garantia de uma prótese? Quanto tempo dura uma prótese? Uma prótese de qualidade? Ó A garantia Que a maioria das marcas Dão É de 10 anos Garantia de rompimento E garantia de contratura capsular Né? A garantia é de 10 anos Mas hoje A durabilidade de uma prótese É para toda a vida Toda a vida Toda a vida Só troca a prótese de mama Se der contratura Se der rejeição Se der algum tipo de infecção E graças a Deus A gente vê que isso é muito raro Então se eu colocar uma prótese A prótese é boa De qualidade Eu posso tê-la por resto da vida? Pô Que coisa boa É um investimento Que eu nunca mais Vou precisar fazer Manda tensão Se eu tiver problema Exatamente Coisa boa Exatamente Tem mais perguntas Para a produção Para a gente continuar? Temos Meu silicone já tem 10 anos Eu engravidei depois de tudo Mas o seio deu uma caída Tem como recuperar E deixar a prótese Ou tem que remover ela? Meu anjo Se eu fosse paciente minha 10 anos Já é muito tempo Né? Creio que às vezes Você já teve filho Deve estar em uma faixa etária Dos 30 Até os 40 45 Né? Vai viver pelo menos Mais uns 50 60 anos pela frente Vamos trocar essa prótese Colocar uma novinha E Se precisar Faz uma máscara Tira um pouquinho de pele Só para dar aquela levantadinha Na mama Para a mama ficar bonitinha Como era antes Da gestação Olha a solução Isso é onde você mora Mas estou indicando O doutor para você Mais uma pergunta Sobre o seio Para nós passarmos Para o outro assunto Cirurgia de hipertrofia mamária É correção ou estética? Ó Depende da hipertrofia mamária Por exemplo Um dos maiores casos De hipertrofia mamária É quando toma esteroides Ou quando o paciente Tem ginecomastia O que é ginecomastia? Ginecomastia É quando Cresce o peito Principalmente do homem Né? Nessa pergunta Hipertrofia mamária Seria o caso Sexo masculino Né? Mama aumentou Ele quer saber Se seria estética Ou reparadora Muitos convênios cobrem A cirurgia ginecológica Né? Ou seja Retirar o excesso Então Mas não deixa de ser também Uma cirurgia estética Né? Então Tem convênio que cobre E tem convênio que não cobre Aí depende do seu caso Né? Depende da flacidez Depende do grau Né? Tem um grau que ele é pequenininho Que às vezes nem dá para mostrar Agora tem um grau assim Que realmente A mama masculina Ela cai Né? Como se fosse a mama feminina Isso aí causa um transtorno Muito grande Porque o homem vai colocar uma blusa E parece que tem peito Então o que a gente faz? A gente corta ao redor da arela Retira a glândula mamária E faz como se fosse Uma correção pé-areolar Tira pele ao redor da arela Como se Uma máscara mesmo Para tirar aquele excesso de pele Da glândula masculina Agora gente É muito importante lembrar Que tem muitos lugares Assim não julgando Que fazem E não tem autorização para isso São planestinos É interessante você fazer Com um médico Como a gente falou antes Que tenha referência Que você conheça Conheça o trabalho dele Para você não ter Nenhuma complicação na saúde Próxima pergunta A pergunta é Depois da cirurgia Quanto tempo que a sensibilidade Volta da mama? Ótima pergunta Meu anjo Depende de cada caso Eu tenho casos Que a sensibilidade Já volta de imediato Ou seja Operou já No outro dia Já está com a sensibilidade Tem o caso Que a sensibilidade aumenta Porque a prótese Projeta o mamilo E fica tão sensível Que não consegue encostar nada Tem que colocar um algodãozinho Alguma coisa Mas no seu caso Que eu creio que a sensibilidade Deve ter diminuído A média de tempo Para a sensibilidade De retornar De seis meses A um ano Agora acontece Alguns casos Que quando faz Amasto Que é a retirada De pele Amasto É o T Isso Dá uma taxa Perde No caso O Tzinho Às vezes a pessoa Perde uma parte Da sensibilidade Porque tem corte Agora quando é só A prótese Raramente Raramente perde Olha Muito interessante Então Fazer mais uma pergunta Doutor Você tem mais Alguma pergunta Não Vamos lá Você vai poder Continua fazendo as suas perguntas Que o doutor Wilson vai responder Qual a idade mais apropriada Para um Tanto para homem Quanto para mulher Porque cirurgia plástica Hoje não é só mulher Tá É para homem também Qual a idade mais apropriada Para se fazer uma cirurgia plástica Então Depende muito Por exemplo Uma criança Que tem orelha em abano A partir dos 8 anos Ela já pode fazer Né Porque ela vai conviver Com aquela orelha Com aquele apelido Com aquele bullying Né E a cartilagem da orelha A partir dos 8 anos Ela já está praticamente formada Então já pode fazer Agora O que eu recebo muito É meninas Querendo fazer prótese de mama Né Então A partir dos 16 anos Menina e criança? Meninas Eu falo Mulheres Né 16 anos Eu quero que o doutor Eu já gostei de menina Mas moças Né A partir dos 16 anos Né A gente já sabe Que a partir dos 16 anos Já acabou a puberdade A mama dela Não vai aumentar mais Então Já é possível Realizar a cirurgia Desde que Os pais Tenham consentimento E aprovem a cirurgia Né Agora a pessoa Acima dos 18 anos Já pode realizar a cirurgia Sem problema nenhum Doutor Me diz uma coisa Você falou de orelha em diabano O que faz Uma criança nascer com orelha em diabano Eu sou curiosa Vocês sabem Já nasce assim O que que acontece Bispa Pode já nascer assim Entendeu Eu tenho algumas Máscara Essa é a máscara Agora Vamos deixar lá De seus pulos Sim Sim Não Brincadeira gente Mas interessante A sua pergunta Por que Eu tive um caso De uma paciente Assim Que não era minha Ela fez orelha de abana Mais de 20 anos atrás E porque a máscara Ficava puxando Muito a orelha dela De um lado Ela sentiu Que cedeu um pouco Ela veio pra mim Pra operar esse lado Acredita? Então realmente Pacientes que já tiveram Essa cirurgia Eu não recomendo Usar a máscara Que puxa a orelha Eu recomendo Usar aquela máscara Que tem duas línguas Uma que fica acima E outra abaixo da orelha Eu estou por ele De abandão Porque Isso é vida demais Isso é a imagem Semelhante de Deus O que é isso? Eu queria te falar Então Tem uma pergunta Uma pergunta interessante Aqui Da Nilce Quem tem doença Autoimune Pode colocar Enfim Fazer a cirurgia de mama? Depende Quando a paciente Tem lúpus A gente não recomenda E quando tem doença Autoimune Tem que ver direitinho Qual doença Que ela tem É uma artrite reumatoide Lúpus E outra coisa A gente pede Até uma carta Do reumatologista Dando um termo De esclarecimento Se realmente A paciente pode Ou não realizar a cirurgia Mas a gente sabe Que todo paciente Que já tem Uma doença autoimune Ele tem maior propensão A desenvolver Uma rejeição A ter algum problema Então Eu assim Eu fico um pé Um pouco atrás Com pacientes Assim Ou seja Eu vou investigar Melhor Realmente Para ver Se esse paciente Pode ou não Realizar Vamos pedir Para o reumatologista Trabalhar Junto com a gente E fazer uma cartinha Solicitando Um parecer médico Doutor O corpo O corpo da fulano Da capa de revista tal E é possível E é normal A pessoa querer ter o corpo Igual da atriz Da modelo O que você aconselha sobre isso? Olha Isso é uma tendência Muito grande Hoje em dia As meninas As meninas Vem aqui no consultório Já com fotos De modelos De artistas Eu quero ficar assim Exatamente Teve uma paciente Um ano atrás Que veio para fazer Uma rinoplastia Ela pegou uma foto De uma nariz De uma modelo E falou assim Doutor Você faz igual? Falei Não meu anjo Doutor Você levanta o meu nariz É afino? É não Não é só isso não É não Eu quero ser Você faz igual? Falei Não meu anjo Nem Deus fez Cada um É individual Cada um Tem suas peculiaridades Cada um Deus fez De uma forma única Jogou a forma fora É porque o corpo A célula Tudo diferente O nariz da pessoa A pele A pele A estrutura A estrutura óssea Então por exemplo Cada etnia Tem um formato De face Um formato de nariz E Deus fez Cada um diferente Então é impossível Pegar e replicar Agora assim Tem como melhorar? Tem como assim Ah doutor Eu posso afinar o nariz? Não Tem como Ah eu posso fechar a asa? Tem como Ah mas vai ficar igual o fulano? Aí já muda a história Vai melhorar a sua versão Não necessariamente o gol fulano Não adianta chegar aqui com a foto Como é o nome dela? Aquela bonitona loura? De Zelle Beauty Não é de Zelle Beauty Exatamente Porque Deus fez com essa variedade toda Exatamente Ou seja Deus é um Deus de variedade Deus gosta de variedade E até o nosso corpo tem variedade Se a gente pegar o nosso lado direito e esquerdo do corpo humano Ele é variável Ou seja A minha aliança nem entra desse lado Tem dificuldade Agora desse lado Olha que beleza Ou seja Uma mão é maior que a outra Ao lado da mão Direito É diferente do lado esquerdo Eu até brinco meus pacientes Pra mim hoje em dia o normal É ser diferente Não é ser igual Mas parece que a tendência é ficar todo mundo igual Doutor Porque hoje está todo mundo fazendo as mesmas coisas A mídia hoje ensina todo mundo a ficar do mesmo jeito Exatamente Mas quando você realmente valoriza os traços fortes de cada um Pra mim a beleza vem de valorizar a beleza que Deus te deu Valorizar os traços bonitos que você já tem Que hoje em dia eles estão fazendo aquela harmonização facial Enchendo aquele ácido lorônico A mandíbula, a região do malar Eu queria fazer, doutor Né? Eu queria fazer no meu rosto Fazer um detalhezinho ou outro Eu queria um mandíbula com que eixo na área Você acha que funciona? Fazer um detalhezinho ou outro Algo leve, algo sutil O meu objetivo na verdade é uma reestruturação facial O que é isso? É você pegar uma foto de 10 anos atrás E voltar a essa jovialidade Não pegar e querer só exagerar No modismo que está tendo atualmente E qualquer pessoa pode fazer uma harmonização facial? Qualquer pessoa pode fazer Mas assim, pacientes muito jovens Sem exagero Sem exagero, com equilíbrio, né? Sem querer colocar produto demais Sem usar produtos que não são absorvíveis Que são para toda a vida Tem um produto aquele PMMA Que não é absorvido Então é bom usar produtos que são absorvidos Que você sabe que Se você não gostar Daqui a um ano acabou também Tem tanta gente que faz remontação facial E não gosta Acontece Então daqui a um ano acabou o produto Agora imagina você fazer um procedimento Que é irreversível Você não gostar A gente acompanha o cara daquele menino Que chamava o Kim É Kim? O marido da Barbie lá Que ele cresceu O Kim O Kim, né? Aquele menino fez tanta cirurgia Que olha o que aconteceu com ele Tem que ser tudo moderado, gente Tudo demais é veneno Tá? Tudo moderado Vê se você precisa Vê se a sua saúde realmente é adequada para isso Né, doutor? Exato E aí Uma pergunta É pecado? Meu anjo Na Bíblia fala O que é pecado? Se a gente colocar lá Os dez pecados Não matarás Não alterarás Não olharás Para a mulher do próximo Essa mulher voltou Da desenhar no ano Como é que não vai olhar? Ou seja, né? Não conquistarás É diferente de olhar A primeira olhada pode A segunda já não pode Aí tem uns que falam Que olha Já não pisca mais longe Corre Mas a gente está brincando Mas assim Tudo com equilíbrio Tudo com equilíbrio Com moderação Com exagero Não querer colocar uma prótese Grande demais Porque a mão Muitas das vezes Não sustenta essa prótese A prótese pode cair Vamos falar o seguinte Não é a moda, gente É o que você se sente bem É a sua necessidade Você tem O seu corpo É até ignorado Para o Espírito Santo Eu tenho que me olhar no espelho E me achar bonita Eu tenho que me amar Eu tenho que me cuidar Se cuidar Não é pecado Eu tenho que ter Uma pele bem cuidada Um corpo legal Para mim Me olhar no espelho E eu ter prazer Dizer Poxa, eu sou a Virgínia Tempo e Morada Do Espírito Santo Isso não é pecado Mas tudo com exagero Aí você já acaba pecando Sim Presta atenção nisso É verdade? Doutor Eu escutei um dia desse Escuto uns boatos Que diz assim Ah, é melhor fazer cirurgia no inverno Melhor fazer no calor Tem uma época certa para fazer Isso é real? Não Cirurgia plástica pode ser realizada Em qualquer época do ano Mas a gente sabe Que o mês de junho e julho Como eles são mais fresquinhos E as pacientes têm que usar as cintas As malhas Então muitas das pacientes Preferem operar em junho e julho Por causa disso Tem isso? Tem Mas pode se realizar Em qualquer época do ano E também As pacientes aproveitam muito A época de férias Das crianças Dos filhos Para operar Quando você fala cintas Você não está falando da prótese Você está falando de outro tipo de cirurgia Está falando de lipo Por exemplo Quando você vai fazer Uma abdominoplastia Ou quando vai fazer Uma lipoescultura Doutor O meu público Eles não sabem Por que é essa linguagem Eu sou estudou Eu também não sei O que é abdômen Você nem fala Abdominoplastia Abdominoplastia É a retirada Daquele excesso de pele A famosa pochete A barriga é mole A barriga é mole Exatamente Então a gente vai retirar Essa pochetinha Só que aí Tem que usar aquela malha Que é aquele tecido Sem vida Daquela corzinha lá E usa Debaixo das roupas Tudo Só que aí A pessoa sente calor Então às vezes Ela prefere operar em junho e julho Tudo mais Mas dá pra operar em qualquer época do ano Hoje em dia tem ar condicionado em todo lugar Já falando da abdominoplastia Vamos falar da lipo A gente tem vários casos De várias pessoas conhecidas Inclusive eu peguei uma amiga Que morreu em uma sala de cirurgia Fazendo uma lipo Isso ainda é um risco Hoje a tecnologia mudou A medicina está se aprimorando O que acontece Com a lipoaspiração Vai falar com a lipoaspiração E vai falar quanto a isso Ótimo Ótima pergunta A lipoaspiração A primeira coisa Tem indicação Ou não tem indicação Ela tem que ser bem indicada Pacientes que estão muito magras Não tem indicação de uma lipo Tem que tirar A lipo Ela é indicada Pra quê? Pra retirar gordura Não pra retirar flacidez Então Se a paciente for muito flácida também Se só lipar Vai ficar mais fácil ainda Ou seja Então tem que associar a lipo Com a retirada do excesso de pele E o que você perguntou A lipo tem risco? Qualquer cirurgia Não só cirurgia plástica Tem risco Tirar a vesícula tem risco O apendicite tem risco Cirurgia neurológica Cirurgia vascular Qualquer cirurgia existe risco Como que a gente faz Pra amenizar os riscos? Primeira coisa Operar Num hospital Hospital que tem estrutura Que tem sala de urgência e emergência Num centro cirúrgico Evitar operar em clínicas Que às vezes não vão dar o suporte Não vão ter uma UTI Pra te abraçar se você precisar Outra coisa Operar com um cirurgião Que realmente seja reconhecido Pela sociedade Só colocar o nome dele no Google Coloca lá Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Ou Vascular Ou Obstetra Você vai saber se a pessoa faz parte Ou não Ou seja Então é o local que opera Com quem opera E como que ele opera Já tem experiência Um cirurgião que já operou muita gente Ou está em início de carreira Pelos frutos se conhece a árvore Pelos resultados do cirurgião Você conhece se ele é bom ou não Ou seja Procure indicação Quem já fez com ele Como que foi o resultado? Foi bom? Como é que foi o pós-operatório? Deu assistência? Não deu? Pelos frutos com essa árvore? É verdade Então é interessante falar que isso não somente na lei pós-aspiração Como também na prótese Porque eu tive uma conhecida há muitos anos atrás Que inclusive ela tinha acabado de ter o neném E ela colocou Ela fez a mão e eu colocou a prótese De madrugada ela começou a gritar A prótese dela Eu não sei É o linguagem médico A prótese dela saiu do lugar E ela gritava desesperada Eu tive que levar para o hospital Então assim Você tem que ter um profissional Com respaldo Que tenha realmente experiência Para que você não sofra nem um dano Agora doutor Aproveitando já isso Você sabe dizer Por que a cirurgia Que a prótese dela saiu do lugar? O que aconteceu? Olha Pode ser vários fatores Ela pode ter tipo um hematoma E esse hematoma ter tido deslocado a prótese dela Que isso dói Isso dói Exatamente Principalmente dói Porque a mama distende muito Então Para uma cirurgia muito recente A principal causa de dor O deslocamento da prótese É o hematoma Porque o traceroma está muito cedo E pode ter outros tipos de intercorrência também Às vezes pegou algum nervinho Alguma coisa assim Que causou dor para ela É raro acontecer Mas fala que na medicina e no amor Nunca diga sempre Nunca diga nunca Então na medicina maior Tudo pode acontecer A gente fala sempre em probabilidade Estou pedindo para o senhor falar O que é o ceroma O que é o ceroma? O ceroma é um líquido que se forma Pode ser na mama Pode ser no abdômen Pode ser nas costas Esse líquido Ele é formado Através do próprio corpo humano Muitas vezes pode ser por baixa falta de alumina Pode ser acúmulo de líquido Por exemplo assim Numa lipo Que a paciente realizou uma lipo E ficou um pouco de secreção lá E o corpo aumentou mais ainda Essa secreção Então qual que é a forma de retirar o ceroma? O ceroma ele é drenado Através de agulha e seringa mesmo A gente faz uma anestesia local E retira aquela secreção Essa secreção pode causar algum mal para o paciente Se a secreção for retirada Nenhum mal Agora se a secreção ficar acumulada Ela pode formar uma cápsula naquela região lá E pode futuramente gerar uma infecção Então é importante sim Realizar a retirada dessa secreção E se for um hematoma Que ela teve O que é importante Abrir Retirar a prótese Tirar o hematoma Colocar a prótese novamente E fechar Acabou Resolver o problema Quando ele sente dor Ele não sente nada Exatamente Voltando a falar da lipo Doutor Deixa eu fazer uma pergunta Que eu sou curiosa A pessoa fez a lipo Qual o tempo da recuperação dela? Qual o tempo para ela voltar a fazer tudo normal? Olha Se for só limpa A recuperação é muito rápida De 10 a 15 dias Ela já está voltando as atividades Eu Nesses dias atrás Eu operei um advogado E ele fez uma lipo agadinha Aquela lipo para definir o abdômen Deixar bem trincadinho No outro dia Ele estava fazendo audiência Já Colocou o terminho Em cima da cinta Hoje em dia As audiências são tudo Home office Colocou o computador dele na venda E já estava fazendo audiência Ou seja Atividades que não exigem carga Não exigem muita atividade física Profissões que são assim Com 2, 4 dias E já está voltando Uma outra pergunta A pessoa fez a lipo Você tirou a gordura do corpo dela Deixa que fizer Uma escultura A mulher ficou perfeita Ela precisa malhar de novo Ela pode comer tudo Ela corre o risco de engordar É uma vida nova Ou ela tem que cuidar Como é que funciona? Gente Adorei a pergunta Pacientes Pós-bariátricos Cortou o estômago Jogou fora 30% volta a engordar de novo Ou seja A cada 100 Pós-bariátricos 30% volta a ser obeso Imagina só Que a gente só lipo e tira gordura Nem cortou o estômago Nem mexeu no intestino Será que volta? Com certeza Com certeza volta Então Eu brinco com as minhas pacientes Que é assim Estou te entregando uma Ferrari Ferrari nas mãos Essa Ferrari Não é fácil manter Tem PVA Tem seguro Ou seja Tem que fazer atividade física Tem que fazer dieta Tem que se amar Tem que se cuidar Tem pacientes que perdem o seu resultado Com menos de um ano E tem pacientes que mantêm o seu resultado Por mais de 10 anos Por quê? Porque tem pacientes que se cuidam E tem pacientes que não se cuidam Da mesma forma que pacientes pós-bariátricos Que tem uns que ficam magros a vida toda E tem outros que voltam a ficar obesos Por quê? Porque uns se cuidavam Outros não Não tinha as 10 virgens? Tinha As 5 nessas E as 5 outras não? Qual que é a diferença? As 5 eram prudentes Elas tinham o azeite Se cuidavam As outras 5 nada Vamos ser prudentes É verdade Vamos carregar o azeite O azeite é o que? O azeite é da prudência É verdade Né? Não vamos esquecer Então A gente já respondeu a pergunta Né? A... Tem alguma pergunta pra responder agora? O pessoal tá perguntando muito sobre consórcio cirúrgico, né? É assim É mais pra área de como é que eu compro, pago, né? Isso Ótima pergunta Cirurgião plástico A gente não faz consórcio A gente aceita consórcio É uma coisa diferente da outra Então, por exemplo Hoje em dia tem vários planos de consórcio, né? Tem do Bradesco Tem Belo Corpus Tem minha cirurgia Tem vários consórcios Então... Plano de saúde ou não como? Plano de saúde, cirurgia plástica Depende da cirurgia Né? Tem que ir no perito É o perito que vai falar se realmente Vai ser coberto ou não Até hoje em dia A abdominoplastia pós-bariátrica Na maioria das vezes não tá sendo coberta Só se realmente a barriga cair abaixo Da região, assim, do capô, né? E começa a causar queimadura, tudo Então, voltando a falar de consórcio Cirurgião plástica, ele não faz consórcio Ele aceita Quem faz é o paciente Ele pode escolher o consórcio que ele quer Cada consórcio trabalha com um diferente tipo de taxa E ele faz o consórcio Normalmente o consórcio tem seis meses de carência Depois desses seis meses ele opera Sabia, né? Tinha consórcio para cirurgia plástica Tem Hoje em dia é muito divulgado Graças a Deus eu opero muita paciente de consórcio Por isso que eu falei, bispo Que hoje em dia é acessível para qualquer pessoa Uma pessoa que economiza 200, 300 reais por mês Ela consegue operar Ela faz o consórciozinho dela E ela consegue realizar a cirurgia dela Como qualquer uma outra Aí essa pessoa, digamos Ela fez o consórcio Pagou o consórcio dela Foi contemplado, né? Porque tem que ser contemplado Não é nem contemplado É por tempo Pagou 50% do valor Como é? Como é esse trem aí? Entendeu? Esse trem é assim, né? Pelo menos os que eu ouço, né? Você tem que pagar a metade 50% Né? Ou 6 meses de parcela Né? Mas assim O pessoal entra para saber assim Diretamente dos planos Que cada plano é um jeito, né? Então aí entra no Belo Corpus Entra na minha cirurgia E vê direitinho Qual o plano que acha melhor Que legal Que legal Aí a pessoa opera Eu tô Eu não, né? Eu comei bonito Não tá poderosa Aí a pessoa opera Depois de operado Que cuidados ela deve ter? O que ela deve fazer Pra ter uma boa recuperação A ter um corpo saudável Você tá treinado, hein? Só pergunta Tinina, hein? O que é isso? Então No pós-operatório O que é importante? A primeira coisa, né? As malhas Não apertarem demais Para não machucar Por que usar essas malhas? As malhas Elas ajudam No processo de absorção Da secreção Elas ajudam a modelar Só que elas podem atrapalhar Elas podem causar Queimadura, necrosis Queimia Se elas apertarem demais Então Escolher o tamanho correto Das malhas É a principal coisa No início Depois Drenagem, né? Tem as drenagens E hoje em dia Tem o taping também O taping é uma fitinha Que põe Que ajuda Não dar hematoma Não inchar muito Onde é que faz isso? As fisioterapeutas fazem É uma opção Não é assim Que tem que fazer É uma opção Mas o que tem que fazer É as drenagens Gente A drenagem No pós-operatório É tudo Faz toda a diferença Mas doutor É aquela drenagem Que a mulher vai lá Na massagem E faz aquela drenagem Na mão Ou é algum outro Tipo de drenagem? Não É uma drenagem Para pós-operatório É totalmente diferente Não é todo mundo que faz Não Tem as meninas Que são especializadas Em pós-operatório Né? Não é uma massagem relaxante Ou só essa massagem modeladora Não é Né? Porque tem o Vai ter que drenar Esse líquido Para os linfonodos Então A massoterapeuta Ela tem que saber Exatamente Para onde que ela está levando Essa secreção Para ocorrer a drenagem Né? Então Isso é super importante Outra coisa Hidratar Tomar bastante líquido Principalmente Quando o paciente Faz uma lipo Né? A gente limpa Uma média De 4 a 5 litros Né? Que é uma média De 5 a 7% Do peso corporal Que a gente pode limpar Ah E fica uma dúvida Né? Lipoaspiração Emagrece? Emagrece? Eu não 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 A lipo Não é para emagrecer A lipo É para modelar Se o seu objetivo É emagrecer Com uma lipo Você tem que procurar Um docre Um nutricionista E é para emagrecer Exatamente A lipo Ela tira aquela gordura Localizada Ela vai diminuindo A balança Mas é pouco Por quê? Porque ela vai tirar Mais aquela gordura Localizada E por exemplo Aquela paciente Que vai fazer Uma lipo escultura Vai tirar a gordurinha Das costas E pôr no mumbum Eu só estou transferindo Eu só estou tirando As costas E pôr no mumbum O que eu tirei De um lugar Ela põe o outro Ela emagreceu? Não Ela fez uma escultura Eu esculpi ela Eu tirei Da onde estava sobrando As costinhas E pôr no mumbum Então Ela não perdeu E faz isso? Vai tirar a gordura Do lado E pôr na outra E põe a cor E a cor acerta E é tudo normal? Como a gordura É da própria pessoa Não tem rejeição Entendeu? Então você está tirando Uma gordura Por exemplo Das costas Do abdômen E está pôr no mumbum Não vai ter rejeição Porque é algo seu Que nem o implante capilar Eu fiz implante capilar Eu tirei os cabelinhos Aqui de trás E coloquei na frente Teve rejeição? Não O cabelo é meu Então o que você faz Você mesmo Não tem rejeição Inclusive Falando para os homens O senhor também O senhor não Você É especialista Em implante capilar também Não é? Sim Nós fazemos Aqui no hospital master Ele faz tudo Aqui no hospital master Em Goiás Nós temos uma equipe Especializada Só em implante capilar E nós temos uma parceria Também com uma dermatologista Para cuidar dos nossos implantes Aí você quer me dizer Que o careca chega careca E sai cabeludo Isso é verdade Melhora bastante Melhora bastante Por quê? Porque tudo depende Da área de calvície De careca E tudo depende Da área que ele tem Para doar Mas hoje em dia Dá para tirar da barba Dá para tirar do tórax Tem várias coisas Você tira o pelo De um lugar E bota na careca do cara Mas assim Tem um segredo O segredo é o quê? A região da frente Sempre tem que ser Do próprio cabelo Agora a região do fundo Ali, ó O fundi Pode ser da barba Pode ser do tórax Não tem problema Mas a medicina Está avançada, viu? Vou te falar Então Para os carecas Tem jeito É só para homem Ou para mulher também? Não Tem em procura Por implante feminino também Por exemplo Para diminuir o tamanho da testa Tem mulher que é incomodada Com o tamanho da testa Sua pequenininha Linda Agora tem paciente Que às vezes Ela tem cinco, seis dedos Testa Você quer reduzir um pouquinho Faz o implante Já reduza de dois, três centímetros Gente, a medicina já faz tudo Olha isso Só até cabelo A gente consegue colocar E dói? Pergunta do povo Dói? Então A recuperação Igual o meu implante Como é que foi minha recuperação? Eu fiz o implante Segunda-feira Terça-feira eu descansei Quarta-feira eu já estava atendendo Com licença, doutor Tudo implantado Isso aí eu não tinha não Sério? Sério E olha a área doadora aqui Praticamente Você não vê mais Foi tudo tirado aqui Dessa região lateral E Tem um amigo meu Que se ele tivesse a querer Ele ia dizer Bafão Bafão Alexandre Milhoma A bênção Tudo ele fala isso Bafão Doutor Bota a pergunta Ai, desculpa a brincadeira Gente Eu não aguento Não aguento ficar sério A pessoa fez toda essa cirurgia Peito, lipo, capilato Tudo aí E aí O que que ela faz Pra melhorar a cicatriz No final de tudo Porque Eu sempre ouvi um comentário Que faz o Tzinho No peito Como é que se chama o Tzinho? A nostopexia Faz o Tzinho Ou faz o corte do abdômen Ai fica aquela cicatriz Inclusive as mulheres Eu Eu só tenho um filho Nunca mais eu quis ter outro filho Porque o meu filho foi normal E eu disse que ninguém Nunca cortaria a minha barriga Pra tirar a minha barriga Não Mas hoje a medicina Tá tão evoluída Que esses cortes de hoje Essas cicatrizes Elas ficam bem Impessoáveis Como é que faz? Então Hoje em dia Existem vários tratamentos Pra gente melhorar A qualidade da cicatriz Existem as pomadas Existe a fita de silicone Que a gente coloca Sobre a cicatriz Que faz uma compressão Uma fita Uma fitinha de silicone Que não deixa essa cicatriz Engrossar Né? Fala assim Não doutora Mas eu tenho queloide O que a gente pode fazer? Pera Pera O que é queloide doutor? O queloide é quando a cicatriz É muito grossa É muito grande Só que a gente tem que diferenciar Aquela cicatriz Que é só grossa Do queloide Porque o queloide É pior do que aquela cicatriz grossa Só a cicatriz grossa A fitinha de silicone Uma aplicação de corticóide lá dentro 90% das vezes já resolve Agora o queloide Aí a gente já tem que fazer Um tratamento com radioterapia Né? Que é a ortoterapia Ou beta-terapia Que a gente consegue fazer Uma emissão de elétrons Naquela região que foi cortada Pode ser o Tzinho Pode ser aqui no abdômen Que aí a gente consegue sim Melhorar a qualidade Né? E tem muitas pacientes Que confundem Fala assim Ah doutora Eu tenho queloide Fala assim Deixa eu ver A hora que eu vejo Não é queloide É cicatriz hipertrófica Então quem tem dor Se tem cicatriz hipertrófica Ou queloide Põe ele no Google Que é queloide Vocês vão ver É uma cicatriz muito grossa Grande Mas não é que ela é mais comum Ela é mais comum Na orelha No ombro E no externo E ela normalmente É mais comum Em pele Mais morena Do que pele mais clara Tá? E o engraçado é que Hoje em dia também Não se costura mais Nas cirurgias como o óleo Até a cola, né? Sim, exatamente Hoje em dia os pontos São todos internos A gente passa um fio absorvível Que é o monocrio Pra fechar bem as bordinhas E a gente passa a cola por fora Ou seja, então por fora Só vai a cola Antigamente aqueles fios Que tinha que tirar Tudo Hoje em dia praticamente Não tem mais ponto Pra retirar É muito pouquinho Que retira Doutor E pra quem faz A cirurgia plástica Tá aí, né? Porque assim Eu vi que você postou um vídeo Que a mulher chega lá Toda assim E ela pensa Que vai sair toda E ela na verdade Sai toda empurrada Porque sai toda 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 Uma machuca Em quanto tempo Ela vai ver esse resultado Ela vai ver imediatamente Mas em quanto tempo O resultado dali O resultado do seio Quem incha Passa por todo um processo Quanto tempo O resultado fica perfeito É o famoso Expectativa Realidade, né? Vem com Por exemplo Faz abdômen Já quer sair esticadinha É você Ah, mas ela sai encurvadinha Não que nem a vozinha Né? Eu brinco assim Gente Tem que sair com a mão Do joelhinho Andando agachadinha Mas é só a primeira semana A segunda Que a mão no meio da coxa A terceira Já tá andando plena Toda, toda Mas é um processo, né? Mas esse processo Pra chegar numa conclusão É de seis meses A um ano Dependendo da cirurgia Né? Então por exemplo Seis meses a um ano Exatamente Se a gente volta Nesse tempo Ela vai perder muito Do resultado Da cirurgia dela Igual Tive uma paciente, né? Que ela Depois que ela fez A cirurgia dela Ela ganhou dez quilos O resultado dela já mudou Já não é Antes O resultado Que ela tinha antes Então a pessoa Sofre Fazer a cirurgia Sofre Pra se recuperar E depois Sofre pra manter Na verdade Não é um sofrimento, né? É uma ansiedade É uma meta Porque assim A cirurgia tem que ser Tipo um objetivo de vida Vou fazer uma cirurgia Beleza Conquistei a cirurgia Agora vou manter Vou manter minha Ferrari Vou manter esse corpão Que eu tô Já tô bonita Já tô com a autoestima Já elevada Marido já tá toda Alegre com a patroa Já não tá dando Mais paz pra ela Mais sossego Ela que tá Com a filha dele Então Agora tem que manter Essa Ferrari, gente É só manter O mais difícil É chegar lá Já chegou Agora eu vou disputar No estreito Eu sei que tem homem Também assistindo Que a mulher deve pedir Uma cirurgia plástica E às vezes ele diz Ah, mulher, é muito caro Não posso pagar Você já sabe que tem consórcio Cartão de crédito Tudo você pode imaginar O que você aconselha Pra esse homem Que escuta a mulher 24 horas reclamando Do corpo Da barriga Do peito Do blazer aquilo O que você aconselha Pra ele? Ele deve Incentivar a mulher A fazer a cirurgia Ou ele deve Continuar sendo Uma de vaca Olha Eu vou falar Não a minha opinião Mas a opinião De um esposo Que pagou a cirurgia Pra esposa dele Ele falou assim Olha Saiu muito mais barato Reformar a minha Do que ter uma nova Ou seja Se você reformar a sua Vai sair muito mais barato Senão vai ter que Dividir tudo no meio Eita, menino Então Saiu muito mais barato Você reformar O que você tem Cuidado com o que você tem Na bíblia fala assim Que o homem Ele tem que cuidar Da sua gazela Ou seja Da jovem Que estava lá com ele Desde os dias da mocidade Então Chupou a mexerica Como ela cai Me caiu Eu posso não Perfeiçoa Caiu de novo Exatamente Mas assim Com certeza Quando você vê uma mulher Ela feliz Ela alegre Gente A mulher Eu falo que ela é a alegria Da casa Uma mulher é alegre Ela faz toda a diferença Na vida dos filhos Na vida do esposo Na vida da sogra Em toda a família Entendeu Então O maior investimento Que a gente pode fazer É deixar a nossa esposa feliz Às vezes você vai dar um carro Para ela Ela não quer o carro Às vezes ela quer a cirurgia dela Eu tenho muitos pacientes Que falam Doutora Eu deixei de trocar o carro Para fazer minha cirurgia Por quê? Porque ela Ela se considera mais importante Do que trocar o carro Para o homem não O carro é mais importante Mas qual que é a prioridade Da sua mulher? Será que é o carro? Será que é a casa? Ou será que é ela? Tem que comer essa com ela E para a mulher Que não tem marido Filha Você consegue fazer o consórcio E arruma o marido depois E arruma o marido depois Doutora Eu tenho um problema Tem que aumentar o tamanho? Aumentar o tamanho? Defeito do quê? O tamanho da pessoa Doutora A pessoa Eu queria ser grande Doutora Não Lá no Japão Eles estavam quebrando As pernas Não Mas não faz isso Não Eu sou grande espiritualmente Mas eu queria ser grande aqui Estatura também É só usar um salto maior Que aí fica da altura que quiser É brincadeira Eu tenho uma pergunta Quais são os benefícios Para a saúde Quando você faz uma lipo Por exemplo E retira gordura Ótima pergunta É impressionante Que quando a gente faz uma lipo E retira bastante gordura O que acontece? A pessoa Ela já tem uma tendência A querer se cuidar melhor Então Grande maioria das pacientes Elas perdem peso E já tem muitos estudos Comprovando Que quando a pessoa Ela consegue uma perda De 10% Do seu peso Os triglicérides melhoram O colesterol melhora A chance de ter infarto Diminui A chance de ter um AVC Diminui E outra Se você depois Que você emagreceu Você começa a fazer Atividade física Porque você já está se cuidando Já tem muitos estudos Mostrando que pessoas Que fazem atividade física Até o risco Do covid Diminui E até a recuperação É melhor Para quem tem covid Então É em todas as áreas Estou lascada Porque eu não faço exercício Mas vai começar a fazer Já conversei com o patrão Aí Vai colocar Vai começar a fazer Então Quer dizer Que depois Que tirar gordura Se a pessoa se exercitar E mantê-la Vai ter uma vida Muito mais saudável E alimentação Alimentação é tudo Não adianta você fazer Atividade o dia inteiro E chegar a noite Comer tudo errado Já tem muitos estudos Também que mostram Que 70 ou 80% Para emagrecer É alimentação Então tem gente Que fala Mas eu estou na academia Estou não sei o que Mas aí chega E come tudo errado Não Era muito melhor Que você comesse tudo certo E nem fosse na academia Sem emagrecer muito mais Eu tenho um primo Que ele viajou Para Barcelona Ele ficou lá Um ano em Barcelona E lá estava Totalmente em lockdown Não conseguiu fazer Nada de atividade física Ele começou a fazer Tabela nutricional Contar as calorias Que ele come Ele emagreceu 25 anos Sem fazer atividade física Dentro do apartamento Só contando as calorias Ele falou Tinha uma meta 1500 calorias diária E ele perdeu 25 anos Eu vou fazer uma pergunta curiosa Que eu sei que o pessoal Em casa não fez Mas talvez estamos pensando Lipoaspiração É só para a mulher Ou para o homem também Homem hoje em dia Está fazendo bastante lipo Principalmente Porque Ele vê Que é importante Não só para a saúde Como a vaidade Mas assim Você quer fazer uma atividade física Você dando mais magro É mais fácil Você consegue exercer Quer jogar bola Igual há tempo atrás Eu peri um árbitro de futebol Um árbitro de futebol Sim Eu não entendi Você dizer Isso é operar uma obra de futebol Não Um árbitro Um árbitro Aquele que apita assim Ao jogo O que aconteceu Ele era um ex-umeiro Então Ele tinha muito excesso de pele Então ele falou assim Olha doutor Toda vez que acontece qualquer coisa No jogo Eles falam É porque é por causa da semibarquia Então eu fui lá Realizei abdômenoplastia Retirei todo o excesso De pé e o abdômen E acabou Mudou a vida dele Até para apitar assim Que está mais confiante Que está sentindo melhor Depois doutora Agora eu vou subir até para a série A Porque árbitro tem isso também Eles vão subindo de série em série Assim até chegar no topo Então o homem hoje em dia sim Procura ali Procura fazer rinoplastia Exatamente E faz aquela cirurgia Que o rapaz perguntou A ginecomastia Que é quando tem um excesso De glândula mamária Para a roupinha ficar lisinha Interessante Vamos responder mais três perguntas Para a gente poder ir para os nossos Não tem mais pergunta? Pedi para fazer Faz pergunta aí gente Pergunta Aproveita que o doutor está aqui Enquanto ele está aqui Você não tem pergunta Doutor Para aquela mulher Que já teve vários filhos Cinco filhos Seis filhos E ela não tem condição De fazer uma cirurgia plástica O que você indica para ela? Olha Primeira coisa Tem que ver o que mais incomoda ela Então por exemplo Se for o abdômen Ela pode fazer atividade física Exercitar o músculo do abdômen Como é que exercita? Fazendo abdominais E outra coisa Hoje em dia O SUS Ele oferece Para pessoas que realmente Não tem condição mesmo Tratamento Mas assim É uma fila de espera De alguns anos Mas a pessoa Que não tem realmente condição mesmo Ela entra nessa fila E algum dia não vai ser operada Você sabe que em São Paulo Em Paulinha Até quando Quando eu fui morar em São Paulo Eu comecei a estudar As cidades onde eu iria morar Paulinha Dá cirurgia plástica Grátis Para as mulheres Pelo SUS Tem uma fila de espera Mas as mulheres Fazem cirurgia plástica Você acredita nisso? Acredito Sabe por quê? Porque tem Tem escolas de cirurgia plástica Em todas as grandes faculdades E precisa treinar Essas cirurgias plásticas Tanto na área estética Quanto na área reparadora Então nessas grandes faculdades Centros Eles realizam sim A cirurgia plástica Aqui em Goiânia Por exemplo Tem o HDG Tem o HC Tem a Santa Casa Eles realizam cirurgia plástica Tanto estética Quanto reparadora O que as pacientes Questionam É que às vezes demora Três anos Cinco anos Né? Mas assim Quem não tiver pressa Tudo Consegue realizar A cirurgia Pode esperar para os SUS Existe essa possibilidade É verdade Temos uma pergunta Quanto tempo Deve parar De tomar anticoncepcional Antes da cirurgia? Uma ótima pergunta Depende muito Do tamanho da cirurgia Por exemplo Uma próstima Uma mastocomprótese Que é uma cirurgia De 40 minutos A uma hora Uma hora e pouquinho Não precisa parar De tomar anticoncepcional Agora uma cirurgia Acima de duas horas Que já é uma lipo Um abdômen Que já é uma cirurgia De grande porte Aí eu já recomendo Parar o anticoncepcional Quinze dias antes E quinze dias depois Da cirurgia Porque o anticoncepcional Ele aumenta a chance De dar uma trombose Por isso que a gente Pede para suspender Pelo menos Nesses 30 dias Tá bom? Tenho 60 anos É perigoso fazer a cirurgia O abdômen 100% É possível realizar Agora eu falo assim Não doutor Eu já tive infarto Eu já tive AVC Não, tira que a tira Melhor não Não, não doutor Não tive nada Só uma paciência Pessoa super saudável Vamos conversar Pode fazer Mais alguma pergunta O que é bom fazer Passar biológico Óleo de rosa mosqueta Hidratantes Para você preparar Sua pele Porque se não Gente Se a pele estiver Muito seca Na gestação Vai estar Estrelas para todo lado E na pós De mama também Se não tiver Se não tiver Uma mama hidratada A mama vai dar estrelas Interessante A última pergunta Harmonização facial Quanto tempo dura? Depende Do qual Eu vou já testar Depende Qual procedimento Você quer realizar Por exemplo O botox A duração É de 4 a 6 meses O astroialurônico Ele dura De 10 a 12 meses Agora Já por exemplo Assim A hidroxepatita Que o nome Da substância Mas ele é conhecido Também como radiese Assim Ele dura Já um ano Um ano e meio Não O nome do negócio? A hidroxepatita É o que eu vou Quero experimentar É o radiese Ele é um bioestimulador De colágeno Né Então E tem o scuptra Também Que é o astroprolactinona Sculptra Sculptra Que é o astroprolactinona Também É um bioestimulador De colágeno Esse Já tem estudos Que mostram Que dura 2 anos 24 meses Então Você trabalha com ele? Então Trabalha com ele Vai para que você é cobaia E ele você coloca no rosto Coloca no pescoço Coloca no glúteo Dá para colocar na parte Que é flácida do braço E fica inchado Quando faz? Só no primeiro Segundo dia Depois já fica normal Hoje em dia Que o pessoal está usando máscara Né Então nem vê Né Se você vê a bispoa com o rosto diferente Se você vê a bispoa com o rosto diferente Vocês vivem dizendo que eu fiz isso aqui no rosto Eu não fiz nada Já sabe o que eu vou fazer Com o doutor Ilson Tem mais alguma pergunta? Então doutor Ilson Aqui em Goiânia Agora o povo acabou sabendo que eu estou em Goiânia Vim em Goiânia Para o trabalho Tem surpresa para vocês Aqui em Goiânia A gente sabe que você Não só em Goiânia Como no Brasil É um médico super respeitado Requisitado Não só você É sua família Né Então O hospital Máster Fala um pouco do hospital Máster Para mais por favor Então O hospital Máster Cirurgia plástica Localizada aqui no setor marista Em Goiânia Né Ele foi construído pela nossa família Nossa família tem 12 cirurgiões plásticos Inclusive meu pai é pastor E cirurgião plástica Seu pai é pastor? Calma, calma Seu pai é pastor E cirurgião plástica? Sim Tá vendo gente? Operou metade da igreja Metade da igreja? Então gente Tá vendo aí O pastor é cirurgião plástica Gente Assim Eu costumo dizer uma coisa Desculpa doutor Não te interrompendo O crente Tudo para ele é pecado Mas a língua dele é maior do que O corpo Então o cristão Ele leva uma vida saudável E aquilo como eu falei no início Se é bom para mim Se me faz bem Se a minha mente não me acusa Eu vou fazer Nós estamos falando de pessoas cristãs Um pastor Que é cirurgião plástica Aqui o filho do pastor Que é cirurgião plástica E eu que sou bispa E vou fazer a cirurgia plástica Disse? Acabou Então É um hospital master A gente tem uma estrutura Que graças a Deus Muito grande Tem 12 salas de centro cirúrgico 34 quartos Temos salas de urgência De emergência E o hospital agora está em reforma Para a terceira expansão dele E vamos construir mais 10 salas de centro cirúrgico Então graças a Deus Goiânia virou referência no Brasil E o Goiânia Doi coisas Né? Se se eu E 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 se eu Fica uma vez Com a Tchau 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 Tchau